Pessoal, vira e mexe a gente comenta aqui com frequência que você deve transparecer a sua personalidade no seu portfólio. E algumas pessoas podem estar se perguntando de que maneiras isso poderia ser feito. Então, nesse vídeo, vamos aqui a cinco maneiras através das quais você pode transparecer a sua personalidade no seu portfólio. A primeira delas é colocar uma imagem sua no seu portfólio. Pelo menos uma, né? Pode ser várias imagens suas. Mas coloque ali uma foto muito boa, uma foto com alta resolução, uma foto clara, uma foto sua. Pode ser num ambiente de trabalho, pode ser uma posezinha um pouco mais descontraída, mas coloque aí uma foto sua, coloque o seu rosto lá pra pessoa ter esse primeiro contato com você através do seu portfólio. Existe até uma certa controvérsia aí, né? O pessoal que fala, ah, mas ninguém deveria contratar você por como você aparenta. Não é esse o caso, não tem nada a ver com isso. Aquilo ali é pra você demonstrar quem você realmente é. É pra pessoa ter um contato maior com você e conhecer você um pouco melhor logo de cara, olhando pra fotos suas. É simplesmente isso. Uma outra dica legal é você colocar um pouco do pessoal ali no portfólio. Apesar de o portfólio ser algo relacionado ao âmbito profissional, não faz mal você colocar um toque pessoal ali, colocando informações, por exemplo, dos seus gostos, das suas paixões, de repente algumas metas de vida, aspirações, enfim. Contar um pouquinho ali do seu pessoal, sem exagerar, claro, mas de uma maneira que transpareça melhor a sua personalidade e quem você realmente é. Pode acreditar, isso ajuda bastante, porque no final das contas, a pessoa vai trabalhar com você e ela conhecer um pouquinho mais sobre você vai ajudar. Liste as suas habilidades técnicas, mas coloque paixão nisso. O copy, o texto que você coloca ali em todas as páginas do seu portfólio, é bastante importante. Ainda vamos tratar disso aqui diversas vezes em nossas dicas de portfólio. Então, ao listar as suas habilidades, aproveite isso. Coloque paixão no seu texto. A sua copy deve refletir quem você é e isso pode ajudar bastante a transparecer a sua personalidade. Então, liste o que você sabe fazer, as suas competências, as suas qualidades técnicas e coloque paixão nisso. Escreva de uma maneira que realmente cative aquele que está lendo. Isso tem a ver também com a dica de adequar toda a comunicação do seu portfólio ao seu próprio tom. Coloque o seu tom de comunicação, o seu tom de voz, coloque ele ali por todo o seu portfólio, em todas as páginas. O texto que você vai escrever deve ter o seu tom, a sua personalidade nele. Não precisa recorrer a artificialismos, não precisa tentar parecer quem você não é. Seja você mesmo, imprima o seu tom no que você está falando. Então, se você for uma pessoa mais engraçada, pode pôr uma piadinha, uma pessoa mais descontraída, use ele de humor, de um chiste. Enfim, seja realmente quem você é, escreva da maneira que você escreve. Tudo bem, já falamos que o portfólio pertence ao âmbito profissional, mas você como pessoa está ali. E, com cuidado, com moderação, você pode adequar o tom da sua comunicação no portfólio a quem você realmente é, sem recorrer a tentar parecer o que não é, esse tipo de coisa. Seja quem você é, imprima o seu tom no portfólio. Então, pessoal, essas foram algumas dicas de como transparecer a sua personalidade no seu portfólio. Claro, existem muitas outras maneiras que você, seguindo as nossas dicas, também vai ficar conhecendo. Então, siga essas dicas, siga aí esses conselhos para você transparecer a sua personalidade no seu portfólio. E talvez a principal dela seja o seguinte, não precisa tentar ser outra pessoa, seja somente você.